Olá torcida apaixonada do Fortaleza, se você achava que já tinha visto de tudo, prepare-se para uma informação que vai sacudir as estruturas do futebol brasileiro. Eu sou Micaías, e hoje estamos aqui para trazer uma notícia que vai fazer seu coração bater mais forte e sua mente entrar em um redemoinho de expectativas. Imaginem só, um jogador que já brilhou intensamente nos campos verde e amarelo, que conquistou corações e troféus, trilhando seu caminho pelo cenário internacional. Aos 31 anos, ele está vivendo um momento de glória na Europa, deixando sua marca no campeonato grego. Isso mesmo, estamos falando do talentoso lateral Rodinei. Porém, meu amigo, a história não para por aí. Há um grande plano sendo traçado nos bastidores do futebol, uma jornada que promete deixar todos os torcedores sem fôlego. Após todo esse sucesso no exterior, Rodinei tem um desejo secreto, um sonho que está guardando em seu coração, um retorno triunfal ao solo brasileiro. E aí vem a parte mais eletrizante, o destino que ele tem em mente é Fortaleza. Isso mesmo, o clube cearense está dando o que falar, pois, segundo informações quintíssimas, já houve conversas confidenciais com pessoas de dentro do time. As emoções estão à flor da pele, e a perspectiva de ver Rodinei vestindo as cores do Fortaleza é mais real do que nunca. Mas calma, segurem seus corações, porque o melhor ainda está por vir. Esse jogador, que já fez história em gramados pelo Brasil, alimenta um grande sonho de encerrar sua carreira no clube que o viu brilhar como nunca antes. Sabe de quem estamos falando? Sim, exatamente, do Mengal. O Flamengo, onde ele se consagrou, deixou sua marca e conquistou a torcida com seu talento indiscutível. A notícia já causou uma explosão de emoções nas redes sociais. A nação rubro-negra está em festa, e alguns torcedores estão até mesmo apostando que Rodinei poderia voltar agora e ser titular absoluto. Amigos, essa é uma daquelas histórias que nos fazem acreditar no poder dos sonhos, no retorno triunfal dos heróis aos seus lares, onde as lembranças são mais doces e a torcida mais calorosa. Essa é uma notícia que pode mudar tudo, uma reviravolta que vai marcar páginas e páginas nos livros do futebol brasileiro. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe do desenrolar dessa saga emocionante. Juntos, vamos viver cada lance dessa história que promete agitar o cenário esportivo como nunca antes. Até o próximo capítulo dessa jornada surpreendente.